Oi, gente! Sextou e preparamos aquele programa leve como pede a sexta-feira. Hoje contaremos com a presença da Sandra Suzy Paranormal e do Ricardo Tofanello, que é colunista social e jornalista. Então já sabe o que esperar, né? Quando esses dois aí se juntam, vem bomba na certa. Pois é, vamos falar aí sobre os famosos, né? Ele conta a notícia e a Sandra conta o que ela vê do ponto de vista paranormal. O que ela sente com a mediunidade dela, com os dons paranormais. E agora nós vamos começar com a Fabi Fortunato, nossa taróloga e astróloga. Hoje vai falar sobre os reis do tarô. Rei de paus, rei de espadas, rei de copas e rei de ouros. Nós vamos conhecer. O programa está começando. Fica com a gente! E ela já está aqui com a gente, Fabi Fortunato, para falar sobre os reis de um modo mais simples. Porque é isso que é gostoso de tarô, né, Fabi? A gente aprender com leveza, né? É verdade. Oi para todo mundo que está em casa. Obrigada, Edu, mais uma vez. E é tão legal a gente falar... A gente está ligada dessa. Você faz parte já do programa. É legal a gente trazer esses significados dos símbolos do tarô, para a gente desmistificar um pouco a ferramenta, para as pessoas terem mais acesso a essa simbologia, os significados que tem. Como a gente falou das rainhas no outro programa, agora a gente vai falar dos famosos dos reis. Tá, perfeito. E aí, gente, o legal é que ela vai falar dos reis, mas explicando através de um comparativo com personagens. Aí a gente aprende um modo mais leve. São personagens de novelas? São personagens de novelas, Edu. E eu duvido, você que está em casa, não conhecer pelo menos um. Ah, eu quero ver, hein? Olha que eu fui noveleiro, agora menos. Mas vamos ver aqui se eu conheço algum desses reis que a Fabi trouxe para a gente. Vamos começar, então? Vamos começar. O primeiro... Pode soltar aí para a gente o primeiro. Pode soltar na tela, produção. Isso aí, vamos ver. Quem lembra desta novela? Rei do Gado. Rei do Gado. Viu? Falei que sou noveleiro? Era, né? Gente, assim, um rei de ouros, ele tem características de terra. Então ele é uma pessoa que ele sabe trabalhar, que ele sabe juntar dinheiro. Vamos lembrar, Edu, que quando a gente fala de tarô, eu não estou falando de homem ou mulher. Eu estou falando de energia, não é gênero. Mas a energia masculina, ela vai trazer para a gente, sim, a atitude, a ação. Enquanto as rainhas são aquela coisa mais para dentro, né? Aquela coisa mais internalizada, o lado mais feminino, mais sensível da coisa. Agora, os reis, a gente está falando de atitude e de ação. E Bruno Mezenga, quem não se lembra dele, não é mesmo? Ele simplesmente cultivava a fazenda dele, os gados dele. Ele era o Rei do Gado, né? E a novela foi incrível, maravilhosa. O Antônio Fagundes interpretou aí o Bruno Mezenga. E ele sustentava toda a família dele. E ele que era o provedor de toda a família dele, inclusive dos filhos e de todo mundo. E de um monte de gente que morava na casa dele, enfim. A novela era um rolo danado, mas quem sustentava todo mundo ali, era ele, através do que ele cultivava. Então, essa é uma energia muito legal para a gente trazer aqui, para vocês entenderem a energia de um Rei de Ouros. Não só que a gente precisa ser milionário, mas um Rei, ele é a autoridade máxima de um naipe. É a maturidade máxima do elemento. Então, a gente está falando de um fazendeiro aqui, por quê? Porque ele batalhou, porque ele cultivou, porque ele trabalhou para isso, né? Se a gente pensar que o naipe de Ouros está ligado ao elemento terra, aqui é super terra, né? Porque você tem gado, você tem cultivo, é roça, fazenda. É, meu amor, é fogão de lenha, é gente cultivando terra, fazenda, né? Então, é a própria natureza, a própria Gaia ali, dando os frutos dela para alimentar a gente. Por isso que eu trouxe o Rei do Gado, porque eu acho que ele é a cara do Rei de Ouros aqui. Então, galera, pensou aí em elemento terra, em Rei de Ouros, né? Estamos falando de um arquétipo que tem a ver com segurança, estabilidade, fartura, prosperidade. De dinheiro também. Tudo de bom. A gente está falando de segurança material, tudo aquilo que é próspero, que é frutífero, né? Por isso que a gente fala tanto que um Rei de Ouros ou um naipe de Ouros, né? Ele tende a trazer mais essa coisa da segurança e da estabilidade, é isso aí. Agora, Fabi, falamos muito das coisas boas do Rei de Ouros. Não é só coisa boa, como toda carta do Tarot, né? Tem seu lado luz e lado sombra. Qual que seria o lado sombra do Rei de Ouros? Uma pessoa egoísta, que passa por cima das outras pessoas para conseguir o que quer. A ganância fala muito de um Rei de Ouros na sombra, né? Porque a ganância é um sentimento muito grande e avareza, gente mesquinha, até com desvio de caráter, né? Porque é capaz de passar por cima de tudo e todos para ter aquilo que ela quer. A gente está falando de egoísmo, a gente está falando de pessoas que juntam muito e não dividem o que tem. Tudo isso é um Rei de Ouros na sombra. Então, gente, é importante ficar também atento, né? Para você não ir aí pelo lado negativo do arquétipo, né? E ficar aquela figura ali muito gananciosa, né? Muito ligada à vida material, extremamente materialista. Eu acho que o certo caminho adequado é a gente ir pelo equilíbrio, né? Nem tanto cá, nem tanto lá. Agora, isso depende muito também, se você é uma pessoa que é totalmente desapegada, aí se conectar mais com o arquétipo do Rei de Ouros é importante para você conseguir dar mais valor, né? As coisas e a matéria também, né? E você falou a palavra exata, Edu, valor, gente. O valor da gente saber quanto custam as coisas, ensinar os nossos filhos a saberem os valores das coisas. É um naipe muito ligado ao valor mesmo. Então, é importante que eu sou uma pessoa, meu mapa quase todo é água. Terra no meu mapa está muito em falta. Eu não sei realmente lidar com o dinheiro. É o aprendizado seu de vida. Totalmente, porque ou aprendo muito ou, na verdade, gente, eu solto tudo, sabe? Não consigo poupar, não consigo juntar, eu tenho esse problema. Mas o que eu estou fazendo? Como eu percebi, né? Astróloga que sou, falei, não, eu tenho esse problema. Tentei por anos reduzir aí o máximo que eu consegui, mas não rolou. Eu realmente não tenho, não sei lidar com isso. Então, vamos aprender. Estou fazendo uma educação financeira aí para eu aprender a lidar com isso. E o que eu estou fazendo? Outra dica muito boa. Estou lidando mais com terra mesmo, a própria terra. Jardinagem. Jardinagem. Estou colocando um monte de planta na minha casa. Eu estou cultivando elas, temperinhos, comidinhas. Estou fazendo isso mesmo para eu me conectar com esse elemento e pôr bem o pé no chão. Ah, é uma energia tão gostosa, né? Essa da natureza perto da gente. Bom, galera, aprendemos aí o primeiro rei, o rei de ouros. Vamos para o segundo. Lembrando que para muita gente no tarot, os reis são subdivisões do imperador. Então, a gente pega o arquétipo do arcano 4, o imperador, ele se desmembra, né? Que é uma figura de estabilidade. Aí, cada rei traz estabilidade numa área. Falamos do de ouros, que é bem material. Agora, Fabi, vamos falar de qual? Solta na tela, produção. Solta aí para a gente. Para a gente ver. Vamos ver qual é o próximo rei. Ai, rei gatíssimo. Gente, eu não preciso nem, para quem sabe um pouquinho de tarot, não preciso nem falar muito, né? Quem assistiu a novela Império, o Edu vai saber. Ele é o que? Era o da Maria da Delegada, ou não? É, não. Ah, não, estou confundindo. Esse aqui, ele tinha várias mulheres. Ah, lembrei. E ele morreu, e depois ninguém sabia se ele morreu ou não. Era o Chai, que era ele jovem, ou também não tem nada a ver? Chai e Suede. Gente, agora você me pegou. Não sei. Mas eu acho que não. Era sim. Era, né? Era, pessoal. Você que é noveleiro, pode mandar aqui para a gente para confirmar. Porque era sim, o Chai. Ele é outro provedor. Só que esse, esse rei aqui, ele tem uma característica de rei de espadas, Edu. Por quê? Porque uma pessoa extremamente estratégica. Até com a própria família, ele era frio, calculista, amava. Dava, dava tudo o que precisava. Mas ele não era nada emocional. E isso veio pelas circunstâncias da vida. De que ele sofreu muito, de que ele teve que construir o próprio império dele. Você falou do imperador, eu já lembrei que eu tinha trazido aqui da novela Império, né? Então ele é a parte do imperador intelectual. Ele é a razão. Ele vai ser independente. Ele não se contamina pelo que ele sente. Mas ele é somente pela estratégia e pelo resultado. E vamos combinar, Edu, que a gente precisa ter esse lado na nossa vida. Ô, se precisa. Se a gente não tem a estratégia, o foco, a determinação necessária, o que a gente alcança na vida? Então, um rei de espadas, ele vai falar pra gente na luz que você precisa focar naquilo que você quer. As pessoas têm mania de falar porque ou rei ou rainha de espadas é um corte, né? Não é que é um corte, é que a espada é símbolo de poder. Então, um rei de espadas, como ele é a autoridade máxima, ele sabe o que ele tem que... A hora de cortar, ele sabe a hora de se defender, ele tem estratégia, ele tem barganha e ele tem argumento. Um rei de espadas sabe muito bem onde ele quer chegar. E não é à toa que o mundo é mente, né? Dizem até Deus é uma grande mente. Tudo é uma consciência. O rei de espadas vai trazer pra gente essa coisa de que a nossa própria consciência, enquanto consciência eterna, também de um lado mais espiritual. Muito legal. Então, gente, pra você que deixa a desejar no quesito estratégia, planejamento, foco, organização, você que deixa as emoções atrapalharem, né? Tem muita gente que deixa o sentimento vir e acaba fazendo bobagem. Então, o rei de espadas é o arquétipo ideal, né, Fabi? Ele é. Meditem no arquétipo do rei de espadas. Vai ter aquela reunião onde você vai precisar comunicar, falar, vender, trocar, comprar. Meditem no arquétipo do rei de espadas. Vai ser ótimo pro teu intelecto, pra tua desenvoltura. É muito bom. Mas temos a parte sombra dele também. Outro lado da história. Vamos conhecer, então, quais são as características negativas. Sabe aquelas pessoas que são inteligentíssimas, mas que elas usam isso só pra causar o mal? Hum, tem um monte. O mundo tá assim, não tá? Ou seja, tem inteligência, mas não tem sabedoria. Não tem sabedoria. E, às vezes, por um foco que a pessoa tem de sair em vantagem sempre, seja o lado financeiro, material ou o que for, ela usa todo o dom que ela tem de estratégia, de inteligência mesmo. Aqui é inteligência mesmo pra fazer o mal. A gente tem aí hackers, né? Um exemplo muito simples. A gente vê haters, que são pessoas que poderiam, sim, estar usando todo esse dom, toda essa estratégia, toda essa comunicação para o bem ou para o bem dela própria, mas ela prefere usar para ferir. Então, a gente tá falando de pessoas que também, às vezes, não é só na maldade, né? Às vezes, a gente não consegue achar um caminho, a gente não consegue estudar pra passar no curso ou na prova. São momentos da nossa vida que a nossa mente trava, ela buga. Mas, na sombra, o que eu vou fazer? Eu vou dar vazão às minhas paranoias. Eu não vou ter clareza sobre o caminho que eu devo seguir. Então, tudo isso, a gente fala de um rei de espadas na sombra. Pessoal, agora eu vou falar com você de um livro que eu lancei há uns anos atrás. Você já ouviu falar do Oráculo do Deus? Este é um livro super recomendado para quem gosta do segmento de oráculos e também de desenvolvimento pessoal. Você que busca por autoconhecimento, é uma obra que não pode faltar na sua casa. Aqui, nós temos deuses de várias culturas. Deuses indianos, egípcios, africanos, gregos e até celtas. São todos manifestações do sagrado masculino que vão te aconselhar no seu dia a dia. O livro acompanha as 40 cartas que trazem todas essas divindades. No livro, você vai conhecer a mitologia de cada um dos deuses. Você vai saber rituais para acessar os atributos desses deuses, despertando-os na sua vida. Também vai conhecer o significado de cada uma das cartas. E aí, com as cartas, você pode tirar um aconselhamento para o seu dia a dia. Pode entender melhor uma situação que você está vivendo e até mesmo ver o que você está atraindo. Então, adquira já o Oráculo do Deus. Você pode adquirir o seu agora mesmo pelo site astraltv.com.br. Aí, você clica na nossa loja virtual e você vai ter acesso a essa obra, recebendo-a no conforto do seu lar. astraltv.com.br. E o livro Oráculo do Deus, uma imersão no autoconhecimento. Dado a dica do Oráculo do Deus, ó, excelente ferramenta de autoconhecimento para você. Agora, a gente volta com a Fabi Fortunato falando de Reis do Tarô. Fabi, temos já um próximo rei? Temos. E esse rei, Edu, ele é um babado. Eu aposto que você está em casa, você vai lembrar dele. Então, bora lá. Vamos ver. Esse é o César. Eu lembro. César. Mulheres Apaixonadas. Está reprisando. Está passando a novela. Por isso que eu já trouxe, porque eu falei, vai estar fresco na cabeça das pessoas, né? Qual é a característica de um rei de paus? Ele é sedutor. Ele, por muitas vezes, ele não consegue estar fixo em uma única coisa. Ele tem um fogo muito grande em todos os aspectos, tá, gente? Para trabalho, para relacionamento, para tudo. E o César, na novela, o grande amor dele, ele não deixa de sentir, ele ama, né? Que é a Cristiane Torlone e tudo. Ela até separa do marido para viver uma paixão. E a paixão é uma palavra que define perfeitamente um rei de paus. Porque ele é apaixonante, ele é apaixonado. Ele vive de amores e de paixões que sejam quentes, mas o fogo, quando ele, em excesso, ele queima. Então, um rei de paus, ele, na luz, né, obviamente, vai ser uma pessoa extremamente magnética, sedutora. Aquela pessoa que tem uma energia que, onde ela chega, ela contagia. As pessoas ficam ali, admirando o brilho natural que essa pessoa tem. Então, a gente está falando aqui de, realmente, a gente ter energia, né? Paus é energia. Uma pessoa extremamente enérgica, por muitas vezes, otimista. E que sim, né? Na parte de relacionamento, a gente pode estar falando... Sabe aquela pessoa que não consegue parar num relacionamento só? Ou ela abre e vive um relacionamento aberto e tudo bem, desde que todas as partes concordem, não é mesmo? Mas é uma pessoa que ela não consegue criar raiz. Ela é uma pessoa muito aventureira. Gosta de se aventurar na vida. Então, o lado negativo, o lado sombra, já seria justamente isso, né? Essa instabilidade, esse lado mais volúvel que pode se apresentar, esse arquétipo, né? Completamente. E a gente não pode julgar porque todo mundo tem o teto de vidro, né? Sim. E, às vezes, você está numa relação e, de repente, você vai na padaria e você se apaixona por outra pessoa. Ou, de repente, vamos sair um pouco só dos relacionamentos. Você descobre um sentido novo pra tua vida? Sabe quando você descobre um propósito? Ou você mexe com arte? Ou você descobre algum dom culinário? Ou você começa a escrever um livro? É uma inspiração. O Rei de Paus, ele vai trazer uma inspiração nova pra nossa vida. E vem com muita garra, com muito otimismo, com muita aventura. A gente sabe que não é nada muito certo com raízes, mas um Rei de Paus, ele vai trazer pra gente a energia de que a gente precisa tentar. É a coragem, né? Ele é desafiador. E tal como o fogo, ele chama a atenção pra si, né? Agora, vamos lá. Agora ficou muito fácil, porque só falta um Rei, que é o de Copas. Maravilhosamente lindo! Vamos saber, já já, qual é esse Rei de Copas aí que ela separou pra gente. Exato, vamos, a gente vai falar um pouquinho do Rei de Copas. Eu deixei de falar, Edu, só quero voltar aqui um pouquinho a fita. Da gente falar dos signos correspondentes aos reis. Aos reis. É aquilo que eu esqueci de falar, bem. A gente fala, vamos falar do de Copas, né? A gente fala de todos. A gente fala de todos, isso. Aliás, o de Copas, que eu já vi a imagem aqui, tá no ar atualmente, né? Tá no ar. A novela. Olha, tá um mar de emoções essa novela. Novela Amor Perfeito. Novela das seis aí, meu Deus do céu. Olha, graças a Deus, a justiça tá começando a ser cumprida nessa novela. Eu sou noveleira, viu, Edu? Adoro uma novela. Tô sabendo. Adoro. E a gente tá aqui com o personagem que é o protagonista, né? Da novela, que ele é um dentista. E ele vive esse amor romântico, né? É um amor que enfrenta todas as barreiras, que enfrenta o tempo. Ele é a nossa maturidade emocional, que é saber lidar com os sentimentos na hora certa. Tanto que na novela ele casa-se com outra pessoa, com a vilã da novela. Tudo isso em prol de nutrir emocionalmente e dar uma segurança emocional pra amada dele, para o filho dele, que ele ainda não sabe o que é filho, né? Até onde eu tô assistindo aí. Então, ele age pelo coração. E ele luta. As causas dele são todas emocionais. É alguém que se envolve, se joga em mares profundos aqui. Não são sentimentos superficiais, não. São sentimentos genuínos, fraternos. Ele não pensa só nele. Ele tem a empatia, a generosidade de pensar no outro também. Então, quando a gente fala de um rei de copas, a gente tá falando de alguém que... É difícil a gente falar isso, né? Ama por amar. Porque quando a gente tá numa situação, Edu, na vida, em que a gente tem reciprocidade nos sentimentos, é muito fácil. Mas e quando a gente não tem? Você consegue amar alguém que não te ama? Você consegue lidar com a rejeição? E ainda assim, amar? Se você evoluiu a esse ponto espiritualmente, você tem uma característica de rei de copas. Que legal. É um rei profundo, né? Esse sentimental, emocional, empático, né? Compreensivo, disposto, às vezes, até a passar por cima de coisas que são importantes, pelo amor, né? Pelo sentimento. Às vezes, pra ele mesmo, né? Quem não é assim, né, gente? Você que tá aí em casa, me responda. Quem já não deixou de fazer pra si, pra fazer pros outros? Pois é. Não é só a mãe que faz isso. Sim. Pai faz isso. Amigo faz isso. A gente faz isso. Se vai valer a pena, se a pessoa merece, são outros clientes. É outra história. Mas a nossa essência genuína do amor universal, no seu grau mais elevado, é o rei de copas. Então, aqui também temos um rei romântico. Muito romântico. Artista, poético, ele vai ser, assim, um poeta contemporâneo sempre. Mediúnico, inspirado, né? Muito. E, com certeza, um rei que vai se conectar muito entre espiritualidade e sentimento, né? É uma pessoa que consegue canalizar muito bem aí toda essa questão paranormal, mediúnica nossa. Muito legal. Agora, gente, vamos, então, conhecer os signos relacionados com os reis. É isso, Fabi? É isso aí. Como a gente falou das rainhas, os reis também estão. Isso não quer dizer que cada rei é pra tal signo. São características dos signos. Todos nós temos os 12 signos no mapa e temos, sim, essas características também. O rei de ouros, que é o que a gente começou, ele tem característica, obviamente, de touro, virgem e capricórnio, que são os signos de terra. Um rei de espadas, ele tem características do ar, que a gente está falando aí de gêmeos, libra e aquário. O rei de copas, que foi o último que a gente falou, ele tem características de água, que é câncer, escorpião e peixes. E o rei de paus, que é aquele maravilhoso, são as paixões maravilhosas da vida. Um rei de paus, ele sempre vai trazer pra gente o fogo. Então, a gente está falando de Aries, leão e sagitário. Muito legal. E aí, gente, gostou de aprender um pouco mais sobre os reis? Tenho certeza que sim, né? Bom, a gente tem que tirar a nossa cartinha do final de semana. E eu trouxe quem? Os reis. Os reis, vamos ver. A gente vai tirar um rei aqui. Um rei. Pra gente poder se inspirar neles, né? Tá. Gente, faz meditação com o tarô, que é tão maravilhoso. E dá muito resultado. Muito resultado. Vamos lá, então, Edu. Vamos tirar um rei. Qual é o rei pra este final de semana? Ai, rei de espadas, Edu. O estratégico. O estratégico. Gente, tem um momento na nossa vida que, assim, a gente precisa aprender a agir com a razão. A gente precisa ter estratégia. A gente precisa saber onde a gente quer chegar. E a gente precisa também colocar foco nas coisas que a gente precisa. Que o final de semana seja muito divertido, incrível, mas que a gente não esqueça da gente cumprir aquilo que a gente precisa cumprir. Por responsabilidade, por estratégia, por foco. E a gente também focar diretamente, sem rodeio, onde a gente quer chegar. O que a gente quer? Se é o crush, então, meu amor, vamos parar de rodear. Vamos ter uma conversa esclarecedora com o crush. Se é me programar pra semana que vem, pro meu trabalho, pra eu dar um próximo passo. Já se visualize com clareza onde você quer chegar. E coloca foco, põe no papel mesmo. Ele é bem organizado também, viu? Não é só o de terra, não. E vê aquilo que você quer. Mas o mais importante aqui desse rei é você não se contaminar pelo que você está sentindo ou achando. E você só trabalhar com a verdade e com a clareza real dos fatos. Muito legal, olha, eu estou precisando desse rei aí. É o meu momento de vida, viu? Eu tenho tudo a ver. E você, tenho certeza que muita gente aí está precisando desse rei também. Fabi, o pessoal pode acompanhar outros conteúdos maravilhosos no seu YouTube e Instagram também, né? É isso aí. Por favor, gente, vão lá. Astrologice, Astrologie, underline C no Instagram. E Astrologice, tracinho, Astrologie, tracinho C. No YouTube também tem leitura semanal para todos os signos, mensal. A gente está entrando com o Eclipse. Tem um monte de conteúdo legal lá. Muito legal isso do Eclipse, hein, gente? Para saber mais, vai lá no canal no YouTube da Fabi, que está sempre aqui com a gente. Quinzenalmente, sexta sim, sexta não, você encontra a Fabi aqui no Bom Astral. Fabi, gratidão pela vinda, viu? Eu que agradeço, é um prazer. Vamos falar sobre os outros também, né? Pagens, Cavaleiros. Pagens e os Cavaleiros. Mas, a próxima vinda, não tem como a gente dar uma pausa um pouquinho na corte do Tarot e vamos trazer os assuntos dos eclipses. Importantíssimo também. Gente, eu vou para um rápido intervalo e volto já já. Daqui a pouco tem mais Bom Astral. É rapidinho, não sai daí. Bom Astral, é melhor um pouquinho ali. Bom Astral. Bom Astral. Bom Astral. Bom Astral. Bom Astral. Bom Astral.